Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá meu querido Brasil, estamos no ar, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje 3 de março de 2020, 3, 3, 3, 20, hoje é terça-feira, né produção? Olha aí, terça-feira, onde você participa aqui junto conosco, é o Jornal Popular, é o Jornal do Nosso Povo, onde você participa, manda aí as reclamações do seu bairro, da sua rua, olha aí da sua cidade, fica à vontade pelo WhatsApp, que é o 9, já está aparecendo na sua tela, 997-82-4426, 997-82-4426, envia aqui para a nossa central de jornalismo, Jornal da TV SB Notícias, obrigado, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, você que nos acompanha em qualquer parte do mundo. Olha, vai se inscrevendo no canal, isso, clique aí no gostei e também ative o sininho, todas as vezes que nós entrarmos no ar, nós vamos avisar você, ok, ok? Então vamos que vamos. Vamos lá com prestação de serviço? Vamos para as ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste, eu estive lá com os moradores do Jardim Paraíso, eles pedem providências quanto à limpeza em uma área de lazer. Ô Josué, nós temos um vídeo, depois a gente vai mostrar o áudio, né, o áudio do internauta, ele enviou aqui para a gente, mas eu estive hoje lá pela manhã, porque acontece o seguinte, o que era para ser um campinho de areia, né, para que as pessoas pudessem utilizar, hoje é coberto pelo mato, né? Eu encontrei lá mato, galinha, só não encontrei limpeza. Já fizeram o pedido para a prefeitura, né, os moradores já fizeram lá o pedido de capinação, só que os moradores me disseram que a prefeitura só faz outras regiões e esse campinho que é bom, que fica ali na rua em Boabas, tá esquecido. Vamos pôr o povo falando com a gente? Vamos lá? Põe no ar a reportagem ao povo falando aqui no jornal da TV SB Notícias. Eu acho que aqui nós estamos isolados, então nós estamos pedindo papo pro prefeito, pro vice, pro secretário de esporte que venha nos bairros, porque todos os campinhos de futebol que nós tinha antes está acabando e a molecada não tem aonde mais brincar. Então é um apelo que nós estamos fazendo. Deixe de fazer as praças, limpezas de rua, na Monte Castelo, que nem mato tenha e venha pelos bairros, pelo amor de Deus, a eleição está chegando. O povo barbarense, na hora que se for na urna, pense bem nos vereadores que vocês vão votar. A molecada brincando, agora não tem condição mais, agora a areia foi tudo embora, só tem espinho e capim. É, tá abandonado, só vendo mesmo pra ver. Tá sujo, sujo, sujo o mato, bicho entrando dentro das casas, escorpião, taturana, tá difícil. Eu já cansei, aí eu falei, vou recorrer à rádio, quem sabe eles conseguem ajudar a gente aqui pra dar uma atenção melhor, né? Daí os moradores relatando a situação, ali na rua Emboabas, né? Rua Emboabas, nós temos inclusive imagens que o internauta enviou pra gente, foi o Nilton esse que falou comigo na reportagem. Veja só, vou mostrar o local agora pra você. Chegando aqui no Campinho, aqui ó, Santa Bárbara, Jardim Paraíso, tá abandonado e vai fazer mais de ano, que tamo ligando lá na prefeitura pra eles virem aqui roçar. É o povo falando aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Tá tudo abandonado, dá uma olhada. Você é o nosso repórter. Olha a situação disso, hein? Faz seis meses que eu tô ligando lá e até agora ninguém apareceu aqui pra, nem pra olhar. Se dá pra roçar ou não. Tá abandonado. Tá vendo? Cadê o campinho de areia? Só tô vendo o mato. Aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte de baixo do campo. Tem as árvores, tudo abandonado no mato, perdido. Ali é um lugar que a gente joga lixo, depois vem queimar. Tem um terreno também tendo lá, tá tudo cheio de mato. Vem roçar uma vez por ano, olha lá, quando fica enjoando de ligar lá. Muito bem, volta pra mim, Josué, volta pra mim. Tá vendo só a situação? Já vai, deixa as imagens, Josué, porque olha só, você vai acompanhar aqui, minha gente. Olha, é um lugar agradável, gostoso, tem bastante arvoredo, né? As árvores formam aquelas sombras gostosas, gostosa pra você curtir aí um domingo pela manhã, não é verdade? Olha aí, ó. É um lugar muito bom. Olha, as traves, dá pra você perceber que tem lá as traves, né? Só que é um local que você passa ali pra descer na rua em Boabas e tem até alguns comércios ali e só porque acho que não tem muita visibilidade, né? Não tem muita visibilidade. Deve ser por isso que a prefeitura não dá a devida atenção que tem que dar. Mas assim como é feita a limpeza em outras áreas que fica no centro dos bairros, essa também merece respeito e atenção. Por isso que a gente cobra aqui através do Jornal da TV SB Notícias. Secretaria de Meio Ambiente, né? Secretaria de Esportes, né? Não é uma área de lazer? Sim, tem Secretaria de Esportes envolvida. Então a gente pede que o poder público atenda, não a nós, mas sim aos moradores ali do Jardim Paraíso. Olha, deixa eu falar pra você de um negócio sensacional, maravilhoso, pra você que quer mudar de vida, investir em terras, em terreno, algo que não desvaloriza nunca. É isso mesmo. É o recado que eu passo pra você agora. Olha aí, o melhor negócio do Brasil, terrenos em Morro Agudo, pertinho de Ribeirão Preto, com 200 metros quadrados. Inacreditável, gente. É pertinho ali de Ribeirão Preto. Olha aí, você paga parcelinhas de R$366,00 por mês. Pessoal, busca você aí na sua casa todos os domingos, leva lá com o van pra conhecer o local e eu tenho certeza que você e sua família vão desfrutar do melhor fazendo investimento nesse super negócio. Então aproveite, tá? Aproveite. Liga agora, DDD19-989-818778. É o WhatsApp, tá? Então, transporte gratuito pra você conhecer o local, o pessoal leva você com o van. É muito bom, muito bom. Olha aí, investir em terras não desvaloriza, eu sempre falo isso. Então você tem que ligar agora. Loteamento Jardim Sul, em Morro Agudo. Telefone na tela, DDD19-989-818778. Vai lá, fala que você acompanha aqui o Jornal da TV SB Notícias. Fala que você acompanha o Nilson Araújo. Olha, mais prestação de serviço, uma grade, veja aí o perigo, a grade de um bueiro ali na rua Vilcom Pereira, também no Jardim Paraíso, está danificada. E um buraco está se formando devido à passagem de veículos pesados ali, viu, gente? Então, tome bastante cuidado ali pra que você não sofra nenhum tipo de acidente, tá? É uma área de grande fluxo, porque é uma entrada que dá acesso ali aos bairros Jardim Paraíso, Santinense e Santa Rita. Motociclistas já sofreram acidentes e ainda providências por parte do município barbarense não foram tomadas. Olha, essa entrada aí do Santinense, tem até o posto de gasolina ali, né? Olha aí, ó. Aí você vai ver, ó, tem quase pertinho desse caminhão, este bueiro, olha aí, tá? Tá danificado, tá se formando uma cratera enorme. O pessoal lá pede providências por parte do município barbarense. Olha, segundo os moradores do Jardim Santinense, as manilhas que a Prefeitura colocou há anos, há anos porque já fazem mais de um ano, já faz mais de um ano, há anos, gente. Olha, ali na rua Bueno Brandão, esquina com a rua Davi Livestone, ainda não foram retiradas do local. Os motoristas relatam que desconhecidos já assaltaram pessoas durante o dia e a noite. Veja o local, também tá muito sujo. Mato comendo solto ali, né? O mato crescendo, crescendo, que chove muito, chove muito e, ó, e o mato cresce. Mas é o perigo, a insegurança. Pessoas sendo abordadas, assaltadas. Pedido já foi feito, inclusive, pelos vereadores. Foi encaminhado para a Prefeitura para que providências sejam tomadas para resolver o problema. Essas manilhas, o que eles iam fazer? Uma tubulação ali, só que deixaram a manilha. Olha, a rua Bueno Brandão. Atenção, atenção, alerta! Prefeitura, atenção aí, ó. Departamento competente da Prefeitura de Santa Bárbara. Vamos dar um jeito nessa situação. Lá no bairro Santinense, a retirada das manilhas. O quanto mais rápido, né? O quanto logo, tá bom? Então a gente pede para que o Poder Público veja essa situação. Olha, agradecer a você que nos acompanha todos os dias aqui no Jornal da TV SB Notícias. Né? Olha aí, quem está aqui, ó. A Inês. Oi, Inês! Beijão! Para você, minha querida. A Inês nos acompanha. A Gisele Silva também, ela está dizendo aqui, nós dos trabalhadores, do bairro Trabalhador, o próprio moradores estão cortando as gramas altas. É, a Amadeu Tortelli, né? A Avenida Amadeu Tortelli, a situação está bastante difícil aí mesmo, viu? Nós recebemos bastante reclamações sobre a limpeza. Eles fazem a limpeza na Avenida Pedroso, só que esquecem de irem, né? De ir adentro ali no bairro. Tem que ir, né, gente? Tem que limpar. Já ligaram, os moradores já ligaram e até hoje não fizeram a limpeza. É, a Dalva. Nilson, bom dia. Por favor, a Praça da Avenida da Amizade e Jardim Europa está completamente abandonada. Brinquedos quebrados, sem iluminação e com bato alto. Ô, Dalva, essa Praça da Amizade, é a Marquinhos que você está se referindo? É a Marquinhos? Manda a resposta pra gente aqui, vê se é a Marquinhos, por gentileza. Porque a Marquinhos foi feita ali a troca do poste, né, de iluminação. Dois postes que foram trocados. Se eu não me engano também, parece que as traves lá, tinham duas traves também. E aquela rua que desce, agora me esqueci o nome da rua lá. Mas vai ser, parece que vai ter uma operação tapa-buraco. Porque choveu bastante e o que tem de buraco lá é brincadeira, viu? Orisvaldo, Erisvaldo Souza. Valeu, Erisvaldo. Obrigado pelo carinho. Valeu, valeu, meu povo, minha gente. Isso, tem aí uma reclamação, problema no seu bairro. Entre em contato conosco através do 997-8244-26. Tá falado? Beleza, Josué Silva. Posso ir embora? Já? Acabou o programa? Zé Fini? Você tá nervoso hoje, Josué? Fica tranquilo. José, ele tá nervoso porque agora ele tem que cozinhar. É, antes a mamãe fazia tudo. Agora, depois que ele casou, agora ele tá vendo que a batata tá assando. É, tem que ajudar a esposa, viu? Pensa que é o quê? É, é, quem não pode pagar a empregada doméstica tem que fazer, botar a mão na massa. Né? Assim como o Araújo aqui também. Ai, ai. Bom dia, Dalva, falando da resposta que eu citei. Bom dia, é próximo ao supermercado na Avenida da Amizade. Desculpe por nome, não conheço. Sou nova da cidade. Mas certamente é a Praça Marquinhos, viu? Tá? A gente já tá vendo, inclusive, com os moradores ali sobre essa situação, sim. Tá bom? Tô ciente do problema. Obrigado, valeu. Boa, ótima, excelente terça-feira a todos. E amanhã encontro marcado aqui no canal da TV SB Notícias. Após o programa, compartilhe aqui, né? O nosso programa de hoje, pros seus amigos, hein? Compartilhe. Valeu, minha gente. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.